Os meus primeiros 100 dias de 2023 foram sem perda de tempo. A facilidade de ter o aeroporto aqui em Passo Fundo, sair para trabalhar embarcando aqui, possibilitou uma qualidade de vida muito melhor. Passou por uma reforma, houve uma ampliação da pista, a pista foi alongada um pouco mais. Foi feito um novo terminal de passageiros, então não foi reformado o terminal que tinha ali, foi feito um terminal novo. Então facilitou muito a vida para quem é usuário. Eu converso duas ou três vezes no mês, acabo usando a estrutura do aeroporto e a gente nota, realmente houve uma grande melhoria na facilidade do uso, conforto muito maior e uma comodidade muito maior, o que deixa a viagem mais leve. Eu penso que um governo tem que pensar nas pessoas, tem que pensar em proporcionar para as pessoas um conforto no seu deslocamento, um conforto nas logísticas, as pessoas necessitam para executar seu trabalho. A facilidade de acesso aos grandes centros, tanto para ir como para voltar, tem que fazer parte de um projeto do governo, buscando realmente o desenvolvimento regional. A utilização do aeroporto aqui em Passo Fundo facilita demais isso, torna a sua viagem de trabalho mais leve, justamente por não ter que se deslocar até Porto Alegre. E aí esse tempo que eu estaria em deslocamento, eu estou aqui, estou em casa, estou tomando meu chimarrão, estou pegando minha gatinha, estou curtindo meus filhos, então essa é a ideia. Eu penso que um governo que proporciona para as pessoas a oportunidade de usá-lo no seu tempo de forma qualificada, é um governo que pensa nas pessoas. E essa é a Lupe. A Lupe foi adotada agora para o aeroporto, tem mais tempo de ficar com ela também. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o futuro nos ama.